Oi gente, hoje eu estou aqui com essa maçaneta aqui, por algum motivo ela correu para cá, para baixo, a posição correta dela é aqui, que a gente desce aqui e abre a porta, mas ela correu para baixo e não está abrindo, porque ela bate aqui, então não consigo abrir, para ela abrir eu teria que levantar para cá, mas está batendo aqui, e a chave, para tentar pela chave, eu também não consigo colocar a chave, porque ele está na frente aqui, então vamos ver lá pelo lado de dentro, como é que eu vou fazer para abrir essa porta, vou dar uma pausada aqui, então gente, aqui é o lado de dentro, dá para ver que ela está travada lá, o lado de fora está batendo na parede, então ele não vai destravar aqui, dá para ver aqui, eu tentei aqui para o lado de dentro, aqui com a chave, ela fecha, dá para ver aqui ela fechando, ela fecha normal, só que na hora de eu tentar destravar aqui, ela não vai, ela trava, então eu não vou conseguir abrir com a chave, então vamos lá, o método que eu vou usar, peguei essa faquinha, uma faca comum, e vou encaixar aqui, vou puxar com a faca, para ver se ela abre, ó, está abrindo já, ó, já abriu, com a faca, então eu puxei aqui com a faca, para ela abrir, ok? Agora vamos precisar tirar essa maçaneta aqui, para poder saber o que aconteceu lá por dentro, então gente, aqui a maçaneta, ela tem uma travinha aqui, um preguinho, que fica na lateral aqui, que no meu caso é na parte de dentro da casa, então, com a própria, um alicatezinho de, de bico desse, eu já consegui puxar, então a gente pega ali, ó, só puxa ele, e sai, é um prego, né, e assim eu consigo tirar aqui, ó, puxar, eu puxo aqui a parte de dentro, e puxo a de fora também, lá por fora. Então, continuando aqui pelo lado de fora agora, né, já é só eu remover aqui a maçaneta, que eu já tirei a travinha, está aqui ela, ela estava para baixo, e eu vou alinhar, aqui eu desparafusei, mas nem tem necessidade, isso daqui não tem necessidade, de tirar o parafuso. Então eu coloco na posição certa aqui, e vamos ver o que acontece. Então, voltando aqui, já encaixei, eu pausei porque eu estava segurando a câmera, não ia conseguir com uma mão só, então eu já encaixei aqui na posição certa, ó lá, dá para ver ela ali, ó, está abrindo e fechando já. Só que eu vou descobrir aqui ainda, eu vou ver melhor o porquê que ela está com essa folguinha. Ó, ela está com uma folguinha. Por que que aconteceu isso, ó? Mas eu já coloquei na posição correta, e já destravei a porta aí. Agora é só saber porquê que ela está com essa folguinha. Beleza? Espero ter ajudado aí, se você gostou. Se inscreve e dá uma curtidinha aí para ajudar, beleza? Obrigadão.